Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Quantos estão felizes, diga glória a Deus Aproveitando que você está em pé, pegue comigo a sua bíblia E abra no livro de Juízes, capítulo de número 4 E o versículo de número 4 Se puder dar retorno aqui para mim, por gentileza Juízes, capítulo de número 4 E o versículo de número 4 Eu vou ficar só com o verso 4 Deixa eu ver como está aqui no telão E eu vou ler a primeira vez E vou pedir que vocês leiam comigo em alto e em bom som, tá bom? Eu vou ler conforme está aqui na tradução E Débora, mulher profetiza, mulher de lapidote Julgava a Israel naquele tempo Eu vou contar de 1 a 3 e eu quero um exército Não só de mulheres, mas de homens apoiadores também Falando bem alto, recitando o versículo 4 1, 2, 3, vamos lá E Débora, mulher profetiza, mulher de lapidote Julgava a Israel naquele tempo Vamos de novo para ficar mais forte e bonito 1, 2, 3, vai lá E Débora, mulher profetiza, mulher de lapidote Julgava a Israel naquele tempo Repita comigo, diga Mulheres Tá fraco? Diga forte Diga mulheres Comuns Para obras Extraordinárias Diga de novo Diga de novo, diga Mulheres Comuns Para obras Extraordinárias Coloque a sua Bíblia na cadeira Levante as duas mãos Bem alto se você puder Quem está sentado, se puder Fique em pé Nós vamos orar agora E eu queria que você Orasse comigo Recitando, levantando as duas mãos Bem alto Repita bem alto Diga ao Senhor Meus irmãos e minhas irmãs Preste bem atenção Capítulo 4 Do livro de Juízes Trata-se A respeito De uma mulher Que Deus levanta para fazer A diferença Na verdade O livro de Juízes Ele é composto Por Uma história Que se repete Durante todos os capítulos Preste atenção O livro de Juízes Ele começa Com um povo que peca Um Deus que castiga Um povo que ora E um Deus que levanta libertadores Repita comigo Diga um povo que peca Diga mais forte Diga um povo que peca Um Deus que castiga Um povo que ora E um Deus Que levanta Libertadores Quantos foram os libertadores de Israel? A Bíblia diz que foram A Bíblia diz que foram Treze libertadores Dentre esses treze libertadores A Bíblia destaca Uma mulher Que também se tornou Libertadora de Israel Esse termo libertadora Também está atrelado Também está atrelado A função De juiz Que eram aqueles Que julgavam As causas de Israel Não existiam reis E Deus levantava Homens E dentre eles Uma mulher Para julgar A causa de seu povo Mas eu não quero Falar sobre os doze homens Eu quero falar Sobre uma mulher Porque a proposta Deste evento Na sua maioria Estamos aqui Compondo Um grande grupo De mulheres valentes E eu quero acreditar Que eu vim pregar Para um exército De força Um exército Cheio do Espírito Santo E que ao ouvir Esta palavra Sairá destemido Para exercer O ofício Pela qual Deus estabeleceu Preste bem atenção A primeira lição Que a gente Precisa entender É que Deus Procura Mulheres Comuns Ouça isso Deus Procura Mulheres Comuns Embora Não esteja Evidente Aqui na tradução Mas o texto Na Bíblia Em hebraico Ele faz questão De afirmar Uma veracidade Ele diz assim Débora Ouça Débora Mulher O que que o versículo Está querendo dizer Ele está dizendo o seguinte Débora Uma Mulher Ele está falando Do gênero Por que pastor? Porque se não tivesse Débora Teria Ana A gramática Hebraica Está enfatizando isso Se não houvesse Se não houvesse Débora Haveria Ana Se não houvesse Ana Haveria Raquel Haveria Qualquer uma outra mulher Rebeca Maria Maria Joana Ele está Exatamente Falando De mulher Na qualidade De uma figura Simples Mas Na mão De Deus Que pode Exercer Tarefas Extraordinárias Preste muita atenção Afinal de contas Uma mulher Comum Uma mulher Normal É uma mulher Que vive Dentro De uma gama De anseios Que vive Os seus dilemas Aliás Eu quero Profetizar Aqui E dizer Para mulheres E até homens Que estão Vivendo Debaixo De lutas E complexos Achando Que você Não é capaz De ser usado Por Deus Por causa Do que você Vive Eu devo Dizer uma coisa Deus Não Chama Pessoas Sobrenaturais Olhe Para cá Se você Hoje Aqui Se acha A bolacha Mais gostosa Do pacote Não é Com você Que Deus Conta Se você Se acha A mais Profeta Não é Com você Que Deus Conta Se você Se acha A mais Crentona Não é Com você Que Deus Conta Olhe Para cá Deus Não Precisa De mulher Maravilha Deus Não Precisa De mulher Gato Deus Não Precisa De mulher Xena De quem Que Deus Precisa Pastor De mulher Que chora De mulher Que sofre De mulher Que é Perseguida De mulher Introvertida De mulher Falante De mulher Brincalhona De mulher Alegre Deus Deus Chama Mulher Que se Emociona Deus Chama Mulher Comum Pega na mão De quem Está do teu lado Segura na mão Dela Segura na mão Dela Diga Você não Precisa Não 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 Está fraco Diga Você não Precisa Ser Sobrenatural Para Deus Te usar Diga Sabe qual é A raiva Do diabo Com você Que você Sendo comum Realiza Coisas Sobrenaturais Se a mulher Ouça Se puder Dar mais um pouquinho De retorno aqui Para mim Eu agradeço Se a mulher Descobrir O valor Que ela tem Diante de Deus E diante Da sociedade Eu uma vez Encontrei uma irmã E ela me compartilhou Algo Dizendo Pastor Por muitos Anos Eu Vivi Revoltada Por ser Mulher Na sociedade Na igreja Até na igreja Ela disse Que viveu Dias De Inconformação Pelo Pelo comportamento Machista De algumas Pessoas De alguns Homens E ela Disse Eu comecei a me Inferiorizar E achei Deus dar a mulher Na história E na bíblia E na bíblia E na verdade A raiva De satanás Lá no éden Começou Com a mulher Mas o próprio Deus fez Uma promessa Para satanás Você enganou Você enganou A mulher Você mentiu Para a mulher Mas da semente Desta mulher Eu vou levantar um Que vai esmagar A tua Cabeça Escute Toda vez que o diabo Vê uma mulher O diabo enlouquece Porque ele sabe Que ela pode ser Uma arma poderosa Para a destruição De fortalezas Espirituais Por isso Que a mulher Ouça A mulher precisa Desenvolver Seu papel Com maestria Olhe pra cá Que eu vim aqui Como profeta Eu não vim passear Em Brasília Eu vim aqui Como profeta E eu quero Profetizar pra mulheres Olhe pra cá Deus está dizendo Pra você Ei mulher comum Trabalhe Estude Prega como mulher Ora como mulher Lidera como mulher Mulher pra liderar Não precisa liderar Como homem Ela lidera como mulher Ela não precisa Pregar como homem Ela prega como mulher Ela não precisa Ortogar como homem Ela vem com Feminismo Ela vem com Delicadeza Ela vem com Maestria Essa noite Deus vai levantar Mulheres que vai Virar o inferno De cabeça pra baixo Escute Seja esposa Seja mãe Seja amiga Empreendedora Manifeste Feminilidade Que o diabo Nessa sociedade Quer dar a mulher Uma figura Machista E mulher É mulher E homem É homem Aponta o dedo Eu não sei se vaso Tem cara Mas faz cara De vaso Aponta o dedo Pra essa pessoa Que está do teu lado E diga Você vai longe Se entender O que você carrega Ah não Ah não Tá fraco Diga Você vai longe Se você entender O que você carrega Preste bem atenção Escute Débora Débora É contada Na Bíblia Como profetiza Do povo De Deus É algo Muito importante Pensar Que o escritor Diz assim Ó Deus não Diminui Débora No seu Ofício É importante Pensar Que o escritor Começa Falando A seguinte Frase Olha o que ele diz E Débora Ouça Ele diz assim Ó E Débora Profetiza Repita comigo Bem alto Diga E Débora Profetiza O que é que ele está falando Pastor Ele está dizendo o seguinte Dentre os outros Profetas da Bíblia Jeremias Zacarias Ezequiel Daniel E os demais O escritor Do livro Ao Juízes Quando diz assim Ó Débora Profetiza Ele está Chamando ela Como profetiza Porque ela Na verdade Exerce Mesmo Sendo Mulher O mesmo Ofício Dos profetas Maiores E dos Profetas Menores Porque quando Deus Chama a mulher Para exercer Um ofício Mesmo Estando Do lado De um homem Que tem Ofício E ministério Ela não é Diminuída Ela está Num patamar De igualdade Adjutora Ouça A mulher Que foi Chamada Uma mulher Que profetiza Ela consegue Declarar Milagre Ouça Esta noite Porque eu vim dizer Para vocês Que Débora Como profetiza Ela foi Instituída Pelo próprio Deus Para declarar Com a sua Própria Boca Em Israel O fim Dos exércitos Inimigos Que lutavam Contra o povo Então eu quero que você dê uma cutucada Em quem está do teu lado E diga Ativa agora Diga aí Diga Ative agora O modo profeta Que existe em você Você consegue dizer isso? Pega na mão de quem está do teu lado assim Diga Ative Essa profeta Que existe em você Ei O diabo Morre de raiva De uma boca de mulher Profetiza Diabo não tem medo De uma mulher Que tem boca suja Diabo não tem medo De uma mulher Que tem boca É Diante da sociedade Há 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 uma vida Há margem Da sociedade Uma mulher Largada Jogada As drogas A maconha A mentira A esta mulher O diabo não teme Mas uma mulher Lavada no sangue Do cordeiro Com boca de profeta Ao abrir a boca Ela muda Circunstâncias E Tem Vitória Escute Essa noite Eu vim pregar Para você E falar Sobre as características De Débora Primeira característica Que o escritor Enxerga Em Débora É o ofício De profetiza E eu devo dizer Para vocês Que ser Profetiza Na Bíblia Era algo Comum No Velho Testamento Nós temos Várias mulheres Aqui E existem Várias formas De ser Profetiza Aqui no contexto Primeira profetiza Que não Profetizou Mas ela Cantou E o cântico Dela é Profecia O nome dela É Miriam Miriam A Bíblia Diz que ela Era Profetiza Numa época Em que Moisés Atravessa O Mar Vermelho E a Bíblia Diz que o Senhor Mata Todos os Todos os Exércitos De Faraó Os carros Quebrados Cavalheiros Derrubados A profetiza Miriam Pegou Um tamborim Chamou As moças E a Bíblia Diz E profetizou Profetizou O que? Profetizou Um cântico Ela saiu Cantando Dizendo O Senhor É varão De guerra Jeová É o seu nome Olhe pra cá Então você Precisa saber Que quando Você canta Porque Ser profeta Não é só Aquela que Põe a mão Ou estende a mão E diz assim Assim diz o Senhor Essa é a profecia Falada Mas tem a profecia Cantada Antes de eu pregar Antes de Estarmos Aqui Falando a palavra Eu percebi Um exército De Miriam Profetizando E dizendo Grande 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 Se você puder Pega na mão Dessa mulher E deste homem Que está Do teu lado Aí Segura na mão Dele e diga Se você entender Não está fraco Diga forte Diga Se você entender Que em algumas Circunstâncias Não dá pra falar Mas só Cantar Então já Canta Profetizando O teu milagre Estou sentindo O cheiro De milagre Aqui Olha pra cá Essa mulher Aqui Ela carrega Qualidades De profeta Então Primeira Qualidade De profetiza Primeira Qualidade De profetiza É aquela Que sabe Cantar É aquela Que sabe O que? Não fale mais alto É aquela Que sabe O que? Aí a Bíblia Vai falar De uma Outra Qualidade De profeta É aquela Que Decreta Sentença Essas São as Perigosas A Bíblia Diz que tinha Uma mulher Chamada Ulda O nome dela É Ulda Velha E morava Na cidade Baixa Jerusalém Tinha duas Cidades Alta E baixa E baixa Na alta Morava Os grandes Na baixa Morava Os pobres A Bíblia Diz que o sacerdote Ouça o texto Perdeu 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 Interpretação Da lei E não Conhecia A lei Do senhor Porque não Tinha discernimento Abriam o texto Da lei Mas não Sabiam Discernir E alguém Olhou para o sacerdote E disse Na cidade Baixa Eu vou Eu vou falar Aqui na minha Linguagem Tem uma Veia Doida E tudo Que ela Abre a boca Deus Assina Embaixo Oh glória A Deus Oh glória A Deus Sacode Quem está Do teu lado Aí Diga Ativa O modo Profeta Sacode Ele Diga Ativa O modo Profeta Ei Para De reclamar Para De ser Murmuradora Para De ser Desconfiada Ativa O modo Profeta Porque Deus Está Dizendo Eu Conto Com A tua Boca Para Profetizar A Bíblia Diz Que quando Chegaram Lá Para Ouvir Uda Nem Abriram O texto Da lei Quando Chegaram Para Ouvir Uda Ela Diz Nem Precisa Abrir A lei Eu Já Vou Ser Boca De Deus Para Vocês Abriu A boca Para O sacerdote E disse Assim Assim Diz O Senhor Então Essa É a Segunda Categoria De Profetiza Primeiro A profetiza Que canta Ministrando A Segunda É aquela Que fala Com Palavra De Sentença Olhe Para Cá Aí A gente Lê O livro De Isaías Isaías 8 Verso 3 Olha O que O escritor Diz Assim Foi Se Isaías E Deitou Se Olha O texto Com Sua Mulher Que Era Profetiza E Ela Concebeu E Deu A Luz A Um Filho Que Coisa Linda E E Isaías E Deitou Se Com Sua Mulher E Ela Concebeu E Ela Era O Que Profetiza Irmã Aparecida A Pior Coisa Para Um Homem É Deitar Do Lado De Uma Mulher Atribulada Uma Mulher Que Só Tem Palavras Negativas Olha Para Cá O Seu Marido Precisa Deitar Do Lado De Uma Mulher Que Profetiza Porque Quando Você É Profetiza A Casa Pode Estar Caindo Em Cima Na Cabeça Pode Ter Goteira Ela É Profetiza Ela Consegue Equilibrar A Situa E Dizer A Vida Não Está Boa A Situa Não É Favorável Mas Fica Em Paz O Deus Dos Céus Está Conosso Diga Para Quem Está Do Teu Lado Se Você Pega Na Mão Dela Diga Seja Não Está Fraco Diga Seja Profetiza Como A Mulher De Isaías Ei Você Não Vai Ver A Mulher De Isaías Profetizando Alguém Já leu Aqui Alguma Profecia Da Mulher De Isaías Não Mas Só A Figura Dela Porque Quem É Não Bota Melancia Na Cabeça Quem É Não Vende O Peixe Antes Da Hora Quem É É Só Chegar E Deus Chega Com Ele Ó Eu Preciso De Retorno Aqui Por Gentileza Escute Aí a Bíblia Vai Falar De Uma Outra Profetiza Pra A Gente Entrar Em Débora A Bíblia Vai Falar De Ana É Uma Outra Espécie De Profetiza Primeira Profetiza É Aquela Que Sabe Cantar É Aquela Que Sabe O Que Cantar Ela Ministra A Deus Louvores Proféticos Segundo A Mulher Diz A Uda Que É Uma Mulher Que Dá Sentença Terceira A Mulher De Isaías Que Só Pela Sua Figura Ela É Respeitada Pelo Que Carrega E A Quarta A Quarta É Ana Uma Senhora Idosa Porque Não Basta Ser Profetiza A Continuação De Profecia É A Perseverança No Aguardo Da Promessa A Bíblia Diz Que Ana Profetizou Profetizou Quem Um Menino E A Bíblia Diz Que Ainda Velha Aguardou A Promessa E Não Descansou Enquanto Não Tinha Em Seus Braços E Quando Chegou Nos Seus Braços Ela Cantou Dizendo Pode Colocar Tua Serva Para Descansar Porque Os Meus Olhos Tomaram Posse E Os Meus Braços Agora Já Tomam Posse Da Promessa Diga Para Quem Está Do Teu Lado Diga Esse Tipo De Profeta Não Está Fraco Diga Esse Tipo De Profeta Que Deus Quer Formar Você Diga Uma Profetiza Está Fraco Diga Uma Profetiza Que Canta Na Dor Diga Uma Profetiza Que Decreta Na Diversidade Diga Uma Profetiza Que É Respeitada Sem Falar Nada Diga Aí Uma Profetiza Que Sabe Esperar O Cumprimento Da Promessa Aí Agora A A De Débora Aí O Texto Começa Aí O Escritor Diz Assim Ó E Débora Primeiro Ele Fala Desta Responsabilidade Que Ela Tem Ela É Profetiza Eu Queria Que Todo Este Ambiente Esse Auditório Dizesse Diga Ela É Está Fraco Diga Ela É Profetiza Mas O Segredo Não Está Apenas Em Ser Profeta O Segredo Também Está No Seu Nome Ela Carrega Qualidades Que Estão No Seu Nome Qual É O Nome Dela Está Fraco Qual É O Nome Dela Para Quem Não Sabe O Nome Débora Na Bíblia A Tradução Do Hebraico Significa Abelha Significa O que Gente Fale mais alto O que O nome Débora Significa Olhe Para Acá Para Eu Te Dar Alguns Dados Se Você Não Sabe A Abelha Possui Cinco Olhos Sendo Três Na Cabeça E Um De Cada Lado Ouça Eu Estou Pregando Aqui Para Mulheres Que Possuem Essas Qualidades Estou Pregando Para Déboras A Abelha Produz Mel Mas Ela Também Produz Ferrão Para O Ataque Olhe Para Cá No Reino Animal Ouça No Reino Animal Abelha 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 Ela Ela É Um Inseto Trabalhador Que Vive Em Comunidade Ouça Isso Abelha Visita Olha Como é Que a Mulher Tem Uma Ligação Muito Forte Com O Comportamento Da Abelha E é por isso Que eu estou Acreditando Nessa Noite Que eu estou Pregando Para Muitas Abelhas Espirituais Aqui Primeiro A Abelha Tem Cinco Olhos Isso Fala De Vigilância Mulher É O Ser Mais Perspicaz É O Ser Que Mais Percebe As Coisas Do Que Qualquer Outra Natureza A Mulher Mais Do Que O Homem Mais Do Que Animais Outros Animais Tem Uma Percepção Você Já Entendeu Como é Que a Mulher Faz A Leitura De Qualquer Circunstância E Qualquer Ambiente O Homem É Desligado Mas A Mulher Ela Tem Uma Perce Uma Uma Percepção Fantástica Eu Entro Aqui Eu Vejo Só Coisas Grandes E Aquilo Que Me Interessa A Mulher Vê Detalhes Já Viu Como É Que Duas Mulheres Se Cumprimenta Vem Vem Leandrinho Vem Cá Por Gentileza Dois Homens Vai Se Cumprimentar Eu Estou Cumprimentando Leandro Patinho Tudo Bem Tudo Bem Agora Imagina Que É Duas Mulheres As Mulheres São Perceptivas Quando Ela Vem Os Dois Homens Se Cumprimentaram Sem Olhar Muito Detalhe Mas A Mulher Já Vem Olhando Assim Ela Olha Você Acho Que Está Fora Do Peso Ela Viu Se Ela Está Na Moda Está Na Tendência Ela Vê Tudo A Mulher É Aquela Que Fala Para O Marido Cuidado Que Aquele Amigo Seu Vai Te Trair É A Mulher Que Vê É A Mulher Que Vem Triga No Ministério Deus Precisa De Mulheres Visionárias Para Vê Pega Na Mão De Quem Está Do Te Lado Segura Na Mão De Diga Deus Te Chamou Não Está Fraco Diga Deus Te Chamou Para Ter Visão Diga Se Abelha Está Fraco Diga Se Abelha Tem Cinco Olhos Diga Você Com Dois Pode Fazer Multiplicar O Campo Da Visão Físico E Espiritual Para Ver O Que Muita Gente Não Vê Eu Estou Pregando Para Pessoas Aqui Que Vai Sair Da Com Visão A Pior Coisa É Alguém Que Tem Olho Mas Não Vê Tem Gente Aqui Que Num Culto Desse Não Vê Nada O Céu Baixou A Terra Já Subiu Aí Você Pergunta Para Ele Diga Você Viu Ele Diz Não Vi Nada Mas Quem É Alguém Perceptivo Diz Você Viu Eu Vi Eu Vi O Céu Descer A Terra Subir A Porta Abrir Quem É Que Tem Visão Aqui Joga A Mão Para O Alto E Dá O Maior Glória Que Você Puder Escute Ouça Abelha Abelha Também Ela É Trabalhadora Olha Para Cá Abelha Visita Dez Flores Por Minutos A História A Ciência Diz Que Abelha Faz Em Média Quarenta Voos Diário Ela Consegue Tocar Até Pelo Menos Quarenta Mil Flores Com A Língua Guardando Com A Guardando Numa Bolsa Que Fica Na Garganta E Aí Depois Ela Volta Para A Coméia E Ela Vai Preparando O Nectar E Trabalhando Junto Com A Abelha Mãe Porque Existem Dois Grupos De Abelha Abelha Mãe E As Operárias Eu estou Olhando Aqui A irmã Diana E A irmã Aparecida E as Suas Assessoras São As Abelhas Mães Elas Saem A Campo Mas As Que Botam A Cara Mesmo São As Operárias Porque As Mães Ouça Aqui As Mães Elas Ficam Na Retaguarda Da Coméia Porque O Zangão Não Vai No Campo O Zangão Vai Na Coméia O Zangão Aqui É Satanás É Enquanto As Operárias Estão Trabalhando Produzindo Mel O Zangão Está Doido Para Destruir A Coméia E Acabar Com A Festa Mas A Abelha Que É Um Inseto Inteligentíssimo Tem Duas Coisas Faz Mel Mas Se Precisa Ferroar Olha Para Quem Está Do Teu Lado Aí Segura Na Mão Dela Diga Para Ela Diga Para Ela Diga Não Seja Boba Não Diga Diga Você É Crente Mas Você Não É Tola Diga Se Precisar Açucarar Se Precisar Da Mel Dê Bastante Mel Mas Se Precisar Colocar Prumo Falar Com Autoridade Pegar Espada Colocar O Capacete E Para Guerra Eu Quero Acreditar Que Eu Não Vim Pregar Para Mulher Frouxa Eu Quero Acreditar Que Eu Não Vim Pregar Para Mulher Covarde Uma Mulher Na Mão De Deus Aqui Faz O Inferno Virar De Cabeça Para Baixo E Eu Estou Sentindo Que Está Vindo Uma Glória De Deus Aqui Se Você Puder Me Ajuda Nessa Pregação Porque Eu Tenho Autoridade Do Céu Para Falar Pega Na mão De Quem Está Do Teu Lado Segura Na Mão Dele Diga Deus Vai Te Dar Tá Fraco Diga Deus Vai Te Dar Doçura Fineza Sabedoria Agora 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 Vai Vai Te As As Abelha As Vão Reagir Estou Sentindo Que Está Vindo Algo Aqui Vamos Vamos dar glória, vamos dar glória Vamos dar glória Vamos dar glória Ei, abelha que é abelha Trabalha em comunidade Se é fofoqueira Não é abelha Se é mentirosa Não é abelha Se fala mal dos outros Não é abelha Se quer derrubar a outra Não é abelha É raposa Se quer acabar com a reputação Não é abelha É raposa Mas abelha trabalha Abelha ora Abelha canta Abelha profetiza Posso profetizar para vocês aqui? Vocês podem receber essa profecia? Recebe? Deus vai colocar abelhas para trabalhar com vocês Essas mulheres da linha de frente A irmã da Marles A irmã Michele A irmã Celina A irmã A irmã Aparecida A irmã Diana Que são mulheres que estão aqui na frente As líderes Olhem para cá Chegou a hora De Deus De Deus arrancar as raposas Ai eu vou correr aqui Ai eu vou correr aqui que eu estou sentindo uma autoridade Deus vai arrancar as raposas Carla Está cheio de gente Está cheio de gente com carinha de crente Mas não é crente Sainha de crente Mas não é crente Cabelinho de crente Mas não é crente É raposa Mas essa noite Chegou a hora de Deus Mostrar quem é E quem não é Abre a boca Levanta a mão Que eu estou sentindo Que está vindo uma autoridade Do céu Aqui agora Anarama Nasubri Cantarama Eu estou pregando com a autoridade E eu estou sentindo Que a raposa vai sair da tua casa O zangão vai sair da tua casa Tem macumba para sair Tem demônio para correr Tem pedra para rolar Toda ferramenta preparada contra ti Não prosperará Vem no glória comigo Vem no glória comigo Glória aqui Glória ali Glória na galeria Pergunta para quem está do teu lado Diga Eu estou do lado de uma abelha Diga aí Diga aí Eu estou do lado de uma abelha Ou eu estou do lado de uma raposa Diga Eu estou do lado de uma abelha Que trabalha Ou eu estou do lado de uma raposa Que rouba a horta É glória Chega das raposas Virarem o que fazem aqui em Brasília Vou profetizar Que eu não sei quando é que eu vou voltar aqui O céu está me tomando Eu vou profetizar A bagunça do diabo Acabou no ministério público Acabou na assembleia legislativa A bagunça do diabo Acabou no parlamento Acabou dentro da igreja As raposas vão ter que correr Porque as abelhas chegaram Oi, Tchorra É pra passar Diga forte aí comigo Diga abelha Não está fraco Não está fraco Diga abelha A junta Trabalha Em comunidade Todas Para o mesmo Propósito Em detrimento de crescer A Comeia Débora não está trabalhando Para ela Débora está trabalhando Para o povo dela Se você só pensa Na sua barriga Você não é Débora Ai, eu vou falar Se você só pensa Em você Você não é Débora E se você acha Que é só você Porque tem uma E não é só mulher Não Tem homem também Se eu não pregar O céu não abre Ah é Se eu não reger Nada acontece Ah é Eu devo te dizer Que você não rege Sozinha Você não canta Sozinha Você não prega Sozinha Você precisa De mais abelhas Para te ajudar Escute Olhe para cá Outra característica Ela é abelha Ela também é mulher Diga comigo Diga mulher Não gente Está fraco Diga forte Diga mulher De lapidote Diga mais forte Diga ela Ela é mulher De lapidote Alguém aqui Sabe me dizer O que significa Lapidote Vou te dizer Lapidote Significa Ouça Olha que coisa maravilhosa O nome dela é Débora Que significa abelha Abelha faz três coisas Abelha voa Produz mel E tem ferrão Diga forte comigo Para você não esquecer Diga abelha Abelha Não gente Mas fala assim De forma retumbante Diga abelha Abelha Voa Voa Faz mel E tem ferrão Agora olha para quem está do teu lado Diga sabe com quem ela é casada Não está fraco Diga sabe com quem ela é casada Diga lapidote Lapidote Sabe o que significa lapidote Segura na cadeira aí Em hebraico O termo lapidote Significa Tocha Acesa Ele acende a tocha E diz para ela Voa Porque homem que é homem Não segura a mulher Ele solta ela para trabalhar Ai eu estou sentindo Deus aqui Olha para quem está do teu lado E diga É tocha Acesa Homem não pode ter ciúmes Do ministério da mulher Pastor Sival Que dá para ser meu pai espiritual Que dá para ser meu pai espiritual Pela idade que ele tem Parabéns pela maestria do trabalho O senhor tem a qualidade E a hombridez E a hombridez De ser o presidente Desse grande ministério da Adebe Mas ele senta E diz para a irmã Diana E para a irmã Aparecida Voa E faz mel Que eu estou com a tocha acesa Ai eu estou sentindo Deus aqui gente Diga para quem está do teu lado Pega na mão dele assim Pega na mão dela assim Pega na mão dela Envejoso Para de andar com quem quer passar rasteira Eu estou pregando aqui Eu estou olhando os semblantes dos homens aqui Ninguém tem ciúmes das mulheres Eles estão empurrando elas Vai Profetiza Trabalha Porque o que é seu Mulher não toma E o que é da mulher Demônio também não toma Olha para quem está do teu lado aí Vê se tem algum homem de tocha apagada E dá uma cutucada Diga acende a tocha meu filho Olha aí Olha aí Sacode ele aí Sacode ela aí Diga acende a tocha Anda com tocha acesa Eu não estou vendo pessoas aqui Eu estou vendo tochas acesas e abelhas voando neste lugar Só quem pode levantar a mão E soltar o maior glória Olha para cá para a gente já terminar Eu não vou segurar vocês não Se bem que está tão bom que dá para fazer uma vigília aqui Quem quer fazer uma vigília aqui Levanta a mão Está amarrado Olha para cá Escute A Bíblia diz Ouça A Bíblia diz Que ela Trabalhava com Baraque Débora Juíza Trabalhava Com Baraque Há uma interpretação da hermenêutica Que acredita-se Que Baraque É o mesmo lapidote Existe uma linha de pensamento Aí eu fui pesquisar Para saber Qual era o significado de Baraque Porque se lapidote O nome Seu significado é tocha Baraque se for o caso Tem que ter uma ligação Sabe como é que é o nome De Baraque Raio Ou seja Os dois São florescentes São coisas que acende E ilumina Eu vou profetizar gente Que eu vim aqui para profetizar Deus vai colocar no seu caminho Pessoas com clareza De coração e entendimento Que tenha luz na mente A pior coisa Pastor Sival É andar com gente de mente De mente fechada De mente turva Mas quando a mente E o coração É iluminado Pela tocha Aí fica Lindo Carla Ou seja Ela não é Ofuscada Por Baraque E nem por lapidote Escute Ela também Não se coloca Na condição de maior Ela Se coloca Na condição De igualdade Porque ela trabalha Não para si Ela trabalha Para o seu Povo Aí O texto Continua O texto diz Débora Profetiza Mulher De lapidote Aí continua Dizendo Naquele Tempo Repita comigo isso Porque isso é fantástico Diga comigo Diga Naquele Tá fraco Diga Naquele Não gente Eu ainda estou inconformado Diga forte Diga Naquele Tempo Eu vou perguntar E vocês respondem Isso é muito Óbvio Aquele tempo Era o tempo De quem? De Débora Era o tempo De quem? De Fale mais alto Aquele tempo Era o tempo De Há uma grande necessidade Pastor Denis De entendermos O nosso tempo O tempo de Débora Passou No tempo de Débora Ela foi abelha No tempo de Débora Ela foi mulher de lapidote No tempo de Débora Ela foi profetiza E agora não tem mais Débora Aqui Agora tem Diana Agora tem Aparecida Agora tem Tânia Eliane Michele Damaris Maria Isabel Carla Andréa Bata no peito assim Diga Agora Não está fraco Diga forte Diga E homens também Bata no peito assim Diga Agora É o meu tempo Diga E no meu tempo Eu vou fazer O que é Para eu fazer Diga para quem Está do teu lado Pega na mão dele Na mão dela Diga No tempo de Débora Não está fraco Diga forte Diga No tempo de Débora Ela não foi negligente Diga No tempo de Débora O que lhe era Para fazer Foi feito Diga Vai ficar me olhando Ou vai aproveitar O seu tempo Olha para quem Está do teu lado E fala Seu tempo vai passar Diga Não é amanhã Não é depois Sacode essa Débora E diga É agora É agora Sacode esse Paraque aí E diga É agora Aí eu não posso Porque eu estou Com reumatismo Levanta com reumatismo E tudo Aí eu não posso Porque eu não tenho Uma boa escolaridade Levanta assim mesmo Deus não está Perguntando Qual é Seu status social Deus não está Perguntando Qual é Seu grau De escolaridade Ele está dizendo É no seu tempo O que a Bíblia diz Ei Aproveite o seu tempo Ei Aproveite o seu tempo Deus te trouxe aqui Nesta noite Para te dizer Olha o que diz Está em provérbios Tudo que vinha Era a mão Para fazer Fazes conforme A tua força Deus te trouxe Hoje aqui Para te dizer Já é para orar Para de ficar Dando desculpa Eu só sei orar Então ora Eu só sei cantar Então canta Eu só sei profetizar Então profetiza Eu não vim pregar Para preguiçosa Eu não vim pregar Para preguiçoso Eu não vim pregar Para ocioso Eu não vim pregar Para quem dá desculpa Eu vim pregar Para quem vai se levantar Aí eu estou sentindo Aqui algo sobrenatural Eu estou sentindo Eu queria que você Tocasse em quem está Do teu lado E dissesse É o teu tempo Sacode ele Sacode ela Fala É agora Se você não fizer Vai passar Diga Se você não fizer Alguém vai fazer Se você não honrar Alguém vai honrar Se você não cantar Alguém vai cantar Se você não orar Alguém vai orar É o seu tempo Levante bem alto A mão assim Levante bem alto Eu estou sentindo Deus aqui gente A palavra já vai terminar Mas eu preciso que você Fale comigo bem alto Diga forte Diga Deus Está fraco Diga Deus Eu não posso Deixar O meu tempo Passar Diga eu preciso Entender Que é agora Diga forte Diga Satanás Sai do meu caminho Porque agora Chegou a minha vez Diga aí Na minha vez Ninguém me segura Olha lá Olha lá Eu estou vendo Débora ali Olha lá Olha lá Será que aqui tem Débora? Aqui tem Débora? Aqui tem Débora? Aqui tem Maraque? Aqui tem? Olha para quem está do teu lado Se você puder Põe a mão no ombro Dessa mulher aí Ajuda ela Diga para de complexo Sacode ela Sacode ela É o teu tempo Diga para de complexo Para de ter medo Eu preciso pegar na mão Dessas mulheres aqui Que eu sinto autoridade Pega na minha mão É a tua vez mulher Se você parar O inferno Vai rir É a tua vez É a tua vez Michele Se você parar O inferno Vai aplaudir É a tua vez Celina É a tua vez É a tua vez Eu não vim brincar aqui É a tua vez É a tua vez É a tua vez É a tua vez Pega na mão de quem está do teu lado E fala Reage O tempo é agora O tempo é agora Enquanto você está profetizando Vai passar uma labareda agora E vai começar a te tomar Aonde tem alguém que crê Pega 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 Olha a labareda que acabou de descer Deus está te chamando É agora Quem é batizado no Espírito Santo Fala em línguas comigo Eu estou sentindo Que está vindo Que está vindo Uma autoridade aqui Cadê os vasos Cadê os vasos Cadê as mulheres de Deus Cadê as mulheres de Deus Que não tem medo De cara feia Cadê as mulheres de Deus Na marcha É o teu tempo Pega A CIDADE NO BRASIL 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 VEM CÁ VEM CÁ VEM CÁ VEM CÁ VEM AQUI VEM CÁ VEM CÁ FAZ UMA RODA AQUI FAZ UMA RODA AQUI VEM CÁ FICA NO MEIO DA RODA NO MEIO DA RODA NO MEIO DA RODA VEM COM MEIO DA RODA Vem no meio da roda Vem no meio da roda Vai no meio Faz uma roda aqui, faz uma roda Faz uma roda Fecha Fecha Oi 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 Eu quero as três no meio No meio As três no meio Fecha a roda As três no meio Manda fogo pra cá Manda fogo pra cá Manda fogo pra cá Oi 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 Xaracatatá 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 Manda fogo pra cá Nessa! 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 Tchau, tchau, tchau O que é o que é o que é o que é o que é?